Você sabia que os maiores youtubers do Brasil escondem canais secretos de você? Se você vier no youtuber e pesquisar Geleia English, você vai encontrar esse canal do Geleia. Tem poucos vídeos nele, mas se você entrar no primeiro vídeo, você vai descobrir que é um canal em inglês que o Geleia tentou fazer com ele há algum tempo atrás. Olha só! Meu amigo acabou de chegar em 1 milhão de subscrevores, e hoje eu vou tentar enganar... Eu não entendo nada de inglês, então vamos parar por aqui. Mas esse é só um dos 12 canais que eu vou revelar pra vocês nesse vídeo. Espero que nenhum youtuber dessa lista veja esse vídeo, senão eu tô lascado. Mas partindo pro próximo youtuber, ele é... O Atos! Sim, até mesmo o Atos tem alguns canais secretos que provavelmente você não conhece. Se você entrar no canal dele e descer um pouquinho aqui embaixo, bem escondido vai ter esses canais aqui. E tem o Atos 2, que muitos de vocês conhecem. Aonde ele também fazia vídeos de Minecraft há dois anos atrás. Mas agora se você pesquisar Atos e colocar ESP em um arroba antes e dar enter, vocês vão encontrar esse canal do Atos com mais de 2 milhões de inscritos. Aonde o Atos faz bastante vídeo em espanhol. Dá uma olhada só! É uma voz bem diferente da do Atos. Mas claramente isso aqui não é uma IA. E sim provavelmente uma equipe que o Atos tem que faz os vídeos pra ele. Não só pra ele, mas os outros personagens do canal dele. Como o Cadris, por exemplo. E as vozes dele são bem engraçadas. Lembrando que a cada 3 canais revelados dos YouTubers, eu vou revelar um super canal secreto de um YouTuber muito famoso. Então vamos pro próximo, que é o Moussa. Bom, pra quem não sabe, esse daqui é o canal do Moussa. Aonde ele faz bastante vídeos de batalha de rap com YouTubers, desenhos e muito mais. Só que se você for na página inicial do Mussoumano e descer até lá embaixo, você encontra os 3 canais que ele tem. Moussa Game, Moussa Rap e Batalha Ok. Mas se você vier no YouTube pesquisar a Moussarela, vocês vão encontrar esse canal aqui. Que tem 148 mil inscritos. E basicamente, galera, esse é o canal do irmão mais velho do Moussa. Vocês sabiam que ele tinha o irmão mais velho? E nesse canal, basicamente, o Moussarela, que é irmão do Moussa, fica reagindo às batalhas do Mussoumano. Mas eu gosto bastante dele, já que ele é amarelo igual eu. Mas vamos pegar um vídeo qualquer aqui e vamos ver a reação dele. Fala galera, tranquilo na tela, que quem fala é Moussarela. Tá, legal. Esse aqui é Fala Galera, tranquilo na tela. Aqui, ó, Moussarela. Vamos ver o que ele vai fazer no vídeo. Me botar pra fora não vai ser assim tão fácil. Falou que é um monstro, só pode ser loucura. Não é monstro porque é bom, é monstro na feiu. Tá, basicamente, é só reações no vídeo de batalha de rima do Enaldinho versus a Emelivic. Só que o mais importante é que agora a gente... Ah, não. Ô, Problins, é você de novo na minha lista? Toda hora você fica invadindo meu canal, cara. Eu já sei que é você, vai, se revela logo. E sim, galera, até o Problins tem um canal obscuro e secreto que vocês não conheciam. Se vocês pesquisarem Problems no YouTube, vocês vão encontrar o canal dele. Com quase 9 milhões de inscritos. E aqui vocês vão ver bastante canal da turma, do Chique, do Cadu, da Melzinho, do Zoom, do Própolis. Até mesmo da Problems School. Mas o que vocês não sabem é que se vocês pesquisarem esse canal aqui, que se chama Maerd no YouTube, vocês vão encontrar esse canal aqui que é secreto do Problems. Ele foi criado no dia 31 de outubro de 2022. E aqui tá até escrito Problems. O engraçado é que esse canal se chama Maerd, mas na verdade é Dream de trás pra frente. E que ele postou vários cortes dos vídeos que ele já postou no canal principal dele. Como, por exemplo, esse aqui que é o mais visto. Que ele reagindo ao Moussa também? Versus... Ah, é o Problems do Minecraft reagindo ao Problems real contra o Moussa Humano. Batalhar contra o Problems não é algo assim. Sério mesmo que ele fez um react do react do react? Isso aqui é meio bizarro. Mas voltando pra nossa lista, que ainda faltam 8 youtubers e 2 mega canais, vamos revelar o próximo. Que é o Cadres. Bom, se você pesquisar Cadres no YouTube, obviamente você vai achar o canal dele. Que é esse carinha verde aqui. Se você descer os canais dele, você vai encontrar os canais como Cadres, Cadres TV, Bela e Kai. E tem esse canal aqui também, que é o do Foguinho. Que até hoje não postou nenhum vídeo e nenhum shorts. Provavelmente é um canal secreto do Cadres que ele vai lançar futuramente. Mas o Cadres, assim como o Atos, tem um canal secreto também que ele não quer que vocês saibam. Se vocês pesquisarem Cadres, ESP, e na frente colocar o arroba também, vocês vão encontrar o canal do Cadres em espanhol com mais de 200 mil inscritos. E ele tem bastante vídeo galera, se liga só. Mas vamos pegar aqui o vídeo mais visto dele, que já tem mais de um milhão de views. Pera aí, essa voz aqui do Cadres que tá aparecendo no canal dele é bem diferente da que apareceu no canal do Atos. É uma voz bem rouca e bem diferente da do Cadres. Com certeza ele tem uma equipe trabalhando pra ele também. A gente já tá quase chegando na metade da nossa lista. Eu não sei se eu posso revelar esse último canal aqui pra vocês. Já que de todos os canais que tá aqui, ele é o mais secreto que tem no YouTube. Mas vamos continuar pro próximo canal, que é o... Lucão? Pera aí, Lucão tem canal secreto? Bom, se você pesquisar Lucão no YouTube, você vai encontrar o canal do nosso amigo Lucas Clash On. Aonde ele posta vídeos de Roblox, de Brawl Stars e vários joguinhos mobile. E faz umas lives de vez em quando, né? Só que se você pesquisar Lucão no YouTube, vir em filtros e selecionar canal, você vai ver que ele tem outro canal além daquele. E detalhe, esse canal aqui tem quase 7 milhões de inscritos. Já o canal do Lucão, que todo mundo conhece, tem 5,6 milhões de inscritos. Mas pera aí, se esse canal tem mais inscritos, por que ele não posta mais esse aqui? Mas enfim, galera. Esse aqui é o canal secreto do Lucão de shorts. E como vocês podem ver, ele posta muito shorts aqui. É... Inclusive, esse aqui parece ser muito engraçado. Vamos ver. Seu celular tá na mão direita. Você tá descalço? Como é que ele sabe? É... Eu realmente tô lendo isso com a minha mente. É... Ô, Lucão. Vou parar por aqui. Você acabou de errar. Eu tô sentado gravando vídeo pro YouTube, tá? E você foi descoberto. Esse canal secreto agora, todo mundo sabe que ele existe. E partindo pro próximo canal, é o canal do... Tonigon. Pera aí. Se eu entrar no canal do Tonigon e descer aqui embaixo e olhar todos os canais, só tem o canal da Criative Squad. Mas esse é o ponto que eu quero chegar. Pra você encontrar o canal secreto que o Tonigon criou, você tem que pesquisar Criative Squad no YouTube. Vim novamente, filtro e selecionar canal. E você vai encontrar esse canal aqui, Criative Squad Oficial. Onde o próprio Tonigon criou esse canal e postou esse vídeo aqui, ó, com o Bonigon. Bá, agonizada, obrigada por você aí. Não, 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 não. Esse aqui não é o Tonigon, esse aqui é o Feuripe. Vim, viu? Bá, isso não afeta o Grêmio. É, o Feuripe ele é meio maluco, né? Mas enfim, esse aqui é o canal secreto da Criative Squad. E hoje em dia eles estão postando alguns shorts diferentes. Como esse daqui, por exemplo. Qual é a nota? Vamos virar aqui, enquanto o Medrack tá escolhendo uma nota, né? O Medrack escolheu a nota, já podemos virar o Medrack. Pode virar. Fala pra mim, o S3. Tá, ele escolheu a nota 3. Servidor de Minecraft Multiplayer. Sei lá, MC Central. Um 7. No meio de 7 possível. Se for jogar na Nostalgia, nota 10. Me fala um integrante da turma do Problems. Com todo o respeito do mundo, Mel. Caraca, ele me deu nota 3. Achei ele um Melda. Eu literalmente declaro guerra contra a Criative Squad a partir de hoje. Mas agora tá na hora de revelar o próximo super canal secreto. E esse aqui é um dos mais obscuros que tem no YouTube. Que é o canal do Bowers. Se vocês vierem no YouTube pesquisar Bowers, vocês vão achar o canal do Bowers, é claro. Mas aí é que tá, galera. Esse próximo canal, ele não é nem um pouco secreto. Mas ele é muito obscuro. Se você desceu o canal do Xinglau e dá uma olhada, tem o canal do Sandega, do Jumbra, da Bruna e da Fernanda. Mas tem também o canal do Circo Abraham. Onde eu postado dois vídeos bem esquisitos. Dá uma olhada só nesse vídeo de abertura. É, por enquanto não tá saindo nenhum som, não tá saindo nada. O vídeo começa aqui na frente, ó. Circo Abraham. Tá, um circo que foi inaugurado em 1967. O Billy Glutão. Ah, um circo que é. Por que que tem demais aqui? Eu ainda não tô entendendo. É... Tá, tem um... Crendo que esse palhaço feio. Esse outro vídeo aqui tem mais de palhaço, será? Eu vou ver. Uma nova atração. Não. Aqui, basicamente, é só uma ameaça ao canal do Xinglau. Mas vamos continuar nessa lista que eu tenho medo de palhaço. E o próximo da lista é... O Stick. Ah, esse canal aqui eu vou querer revelar. Vem comigo. Todo mundo conhece o canal do Stick. Com mais de 300 mil inscritos. E aqui não tem nenhum canal secreto, mas tem bastante vídeos. Mas pra você encontrar o canal secreto do Stick, É só você pesquisar Gustavo Alfaro 3985. Coloca um arroba bem aqui na frente. E vocês vão encontrar esse canal aqui. Que é do nosso amigo Stick. Esse canal foi criado em 2015. E aqui tem bastante vídeo. Mas vamos selecionar o vídeo mais visto dele. Que é esse daqui. Nossa, meu Deus do céu. Mas o homem tá estourado. Calma aí. Vamos colocar outro vídeo, vai. Vamos colocar apresentando o Minecraft. Caraca, galera. Olha aqui. Eu Stick quando era criança. Mano, se ele descobrir que eu contei os segredos pra vocês, acabou. Bom, mas tudo bem? Como vocês estão? Tá, que ele tá conversando com a gente. Dizer assim. Minecraft. Tudo bem. Ele tá falando desse próprio canal. Pera, Mine Guggs? Será que se eu pesquisar aqui o canal Mine Guggs, Eu encontro mais um canal secreto do Stick? Vamos filtrar aqui e colocar canal. E pelo visto não tem nenhum canal chamado Mine Guggs. Mas tudo bem. O importante é que agora faltam apenas dois canais Pra gente poder revelar o maior canal secreto do YouTube. Então vamos revelar o próximo aqui. É... Joji? A gente dá uma olhada aqui e pesquisar Joji. Ele tem um canal com mais de 15 milhões de inscritos. Aonde ele posta mais shorts do que tudo. Nunca vi. Mas aqui no começo, galera, não tem nenhum canal. Só tem um do Nato Rap. Que é onde ele, junto com os irmãos dele, fazem músicas de rap. Mas será que se eu pesquisar Joji Engg, Aparece o canal do Joji Inglês? Como ele tem estudo de inscrito? E como ele faz tanto de visualizações? Mais de 200 milhões de visualizações no mês. E tem até vídeo. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Isso é uma super copilação dos meus melhores vídeos. Meu nome é Joji Neto e espero que você goste. Caraca, ele literalmente fala inglês, galera. Ele não tem nenhuma equipe de dublagem, nem IA. É literalmente o Joji falando inglês. Até lá. Com um bruxo. Eu me recuso a acreditar que é o próprio Joji falando inglês. O próximo canal que a gente vai revelar é o canal do MrBeast. Essa aí nem eu sabia. Porque se a gente pesquisar MrBeast, A gente sabe que ele tem vários canais. Que é o Filantropia, os Jogos, os React e o MrBeast 2. Será que se eu pesquisar só Beast e dar um Enter, aparece alguma coisa? Bom, galera, eu pesquisando só Beast em vez de MrBeast, Aparece vários canais aqui, ó. Só que todos eles provavelmente fakes, porque tem muito pouco inscrito. Mas eu tenho certeza que existe um canal secreto do MrBeast. Eu só não encontrei ainda. Se você souber, deixa aqui nos comentários. Porque agora eu vou revelar o canal mais secreto do YouTube. Que ninguém sabe que existe. Só eu. Porque na verdade, o último canal é o meu canal. Se você pesquisar Mel Bonitão no YouTube, Você vai encontrar o quê? O que é esse canal aqui? É, meu que não é. Mas enfim, Vier em filtros e colocar canal, Você vai achar esse canal secreto aqui, Que não é tão secreto assim, todo mundo conhecia. Mas descendo um pouco mais pra baixo, Você encontra o meu canal secreto, Que é o Mel Bonitão R. E tem apenas 4 mil inscritos. Mas é nesse canal aqui que eu vou começar a postar vídeo de React lá. Ele é o mais secreto de todos. Então se você quer saber os próximos vídeos secretos que eu vou postar nesse canal, É só você ir lá e se inscrever. Mas galera, Eu acho melhor eu sair correndo daqui, Porque senão daqui a pouco o YouTube vai descobrir que eu revelei os canais secretos dele. Tchau! E esse foi o vídeo. Se você gostou, Deixa o seu like e se inscreve no canal.